25 centímetros, galera! Quem bate recorde no mundo inteiro é a Grendene, sempre aqui com novidades. Atenção, Cláudia Helena Swarovski. Zaxi é a marca da Grendene que tem sempre uma novidade para as meninas. E a moda agora é a coleção Zaxi Outono-Inverno, perfeita para os dias mais frescos do ano. A Mariana Rios vai mostrar um pouco dessa novidade, então. Olha só. E aí, Marianinha? Oi, Faustão. Oi, galera. Bom, eu já disse a vocês o quanto eu adoro novidades, né? Por isso que eu estou aqui hoje, para contar com as minhas mais recentes descobertas. Os novos modelos Zaxi. Essa é a sapatilha Zaxi Dance. Feminina, confortável e tem esse efeito matelassé que eu adoro. Dá para combinar tanto com um look mais romântico e feminino, quanto um visual mais casual, como esse que eu estou usando. E esse é o Mocassim Zaxi Music. Gente, eu me apaixonei por esse modelo. Fazia tempo que eu estava procurando um. E esse da Zaxi é incrível, né? Tem esse acabamento adelugado, que é super fofo, além de ter várias cores. Impossível escolher um só. Bom, agora eu tenho aqui, porque eu vou aproveitar esse dia lindo e fresquinho para dar um passeio. Beijo, Faustão. Beijo, galera. Beijão, moreninha. Compositora, cantora. Ó, volta aqui um trechinho aí, ó. Antes de eu emagrecer um pouco, eu tinha a cara desse cachorro, meu. É bom que está matando saudade de mim aqui. Põe de novo esse cachorro aí, ó lá. Ó lá, meu. É mesmo, ó lá. Essa raça do cachorro parece um alicate, mas ele é alegre. Ele tem essa cara lá. Tá bem, ó lá. Pra ganhar uma grana da Grandene pra aparecer, olha aí. Ele tá com inveja que não deram a sapatilha pra ele, ó. Tá vendo? Alô, Alexandre Grandene. Tem que mandar pro meu irmão aí, bicho. É, então. Ó, você que tá querendo saber, além de toda essa variedade que a Marilinha mostrou, tem mais. Não é, dona Cláudia? É, porque a coleção Zaxi combina com diferentes estilos e deixa qualquer garota na moda. Pra conferir todos os modelos, é só você entrar no site, zaxi.com.br. Zaxi Outono Inverno, pra você colorir os dias frios. Atenção, galera. Felipe Urso, Lauro Bruno, Viana, a Maria Eduarda, a Ana Maria Camargo.